Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês devem estar assustados olhando esse Stickbox, perguntando cadê o comando dele. Bom, não tem. E esse aqui foi feito sobre medida para o Gabriel Tavares. Gabriel entrou em contato comigo pelo MercadoLivre, ele viu meu anúncio de Hitbox lá e perguntou se eu confeccionava para ele. Até aí, tranquilo, confecciona. Porém, ele me deu um layout que ele queria para ele. Então sim, no meu ponto de vista, na minha cabeça aqui está tudo ao contrário, mas para ele está tudo perfeito. Então nós temos aqui direita, esquerda, para cima, para baixo e os seis botões na posição invertida. Murro fraco, murro médio, murro forte, três murros, chute fraco, chute médio, chute forte e três chutes. A lateral dele, dos botões, está aqui. Então nós temos aqui o Start, nós temos aqui o botão, como é que chama lá, chute, o chute da forma digital. Nós temos aqui o Sherry e nós temos o PS. Esse controle é um controle para Playstation 4, wireless, tem aqui a entrada USB para ele conectar, no Play 4 para recarregar a bateria, também para jogar no Play 3 e no PC. E nós temos aqui a entrada para o headset, caso ele queira usar o headset com fio, numa pare aí do Playstation. E agora eu vou aqui demonstrar para vocês ele funcionando. a entrada para o headset. E agora eu vou fazer o headset. Deixa eu zerar meu cérebro, tá? Pera aí, pera aí. Tô zerando o cérebro aqui. Pronto! Bom, já deu pra zerar Já deu pra vocês verem aí Aqui é o seguinte, quem não conhece Vai estranhar mesmo Agora quem já conhece Já tem que conseguir jogar aí no hitbox Vai ver que é extremamente fácil Opa, acho que eu vou fugir do botão aqui Bom, deixa eu ficar por aqui Que nesse aqui eu ainda não treinei não Estou acostumado com o hitbox na outra posição Mas deu pra sair uns combos aí Deu pra vocês verem ele funcionando Agradeço ao Gabriel aí pela compra Agradeço a todos vocês aí que tem acompanhado o meu trabalho No canal aí Tem deixado o like, tem compartilhado Tem comentado Eu agradeço a vocês Agradeço ao Gabriel Aquele abraço Valeu E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho